Suco! Olá time, estamos aqui em mais um suco, olha só, se perceberam que a câmera tá mais enxutadinha hoje? Porque a gente tá próximo, a gente tá se aproximando. Eu acho lindo isso, você não acha? Hoje estamos aqui para falar sobre true crime, tá? Sobre muita coisa aí, algumas coisas também que envolvem investigações não concluídas, né? Esse tipo de coisa aí, que às vezes dá um medinho, às vezes você não consegue dormir, porque você fica revirando o TikTok a noite inteira, né? Vendo casos criminais e é possível que você já tenha visto a convidada que tá aqui hoje várias vezes. Maria Roise! Aê! Olha só, muito bom. E aí, querida, como é que tá? E aí? Também. Como é que você dorme à noite? Primeira pergunta assim, logo de cara, né? Isso, é. Tô acostumada, o psicológico aqui é forte. Caramba! Como é que faz pra fortalecer o psicológico? Olha, eu acho que eu já contei tantos casos criminais que acabou virando uma rotina, assim. Saber dessas coisas, que acontecem essas coisas e eu ficar vendo sobre. Virou tão rotina que minha cabeça já acostumou. Nossa, mano. É, se machucar, se propor a dor pra ficar mais forte. É, a dor mental, né? A dor mental. Olha só que legal, né? Isso é tipo você ficar resfriado, doente de propósito, pra gerar anticorpos. E se você quiser pular pro programa de quadros, vá diretamente para o timecode. Uma hora e cinquenta e dois minutos. Mas assim, você faz isso desde quanto tempo, assim? Você era criança, você já tava ali fortalecendo o seu psicológico? Não, não. Eu comecei a gravar conteúdo pra internet focado em casos criminais no final de 2021, quando tava terminando ali a pandemia, que a gente tava na quarentena e eu queria muito começar algo na internet. Eu sempre queria ser reconhecida e trabalhar com isso. E todo mundo começou a ir pro TikTok, pras redes sociais na quarentena, né? Então eu falei, mas eu não quero começar com qualquer coisa. Eu quero começar com algo que eu, tipo, já gosto. E como, tipo assim, já era recente que eu tava assistindo documentários sobre crimes reais, filmes de terror e tudo mais, já tava meio que consumindo muito esse tipo de conteúdo, eu falei, por que não, então, contar casos criminais e fazer um jornal lá no meu TikTok? Aí eu soltei e fico nisso até hoje, desde os 21. Você que tá assistindo, a gente também pode ir pra um caminho bom, sabe como? Comprando bananinha paraibuna! Olha só! Nosso patrocinadores aí, olha só, um doce açucarado de banana. Apenas banana e açúcar no doce. E também pode ser o sem açúcar, que é só banana. Exatamente. E se você quiser fazer uma encomendinha, pegar uns doces de banana ou paçoquinha também, se você for mais fã. Se você gosta de chocolate, também tem bananinha em volta de chocolate, tá? Então se você quiser fazer, sua encomenda tá aqui, cupom Vende Suco na loja deles pra 15% de desconto. E tem produto demais. Não sei se você chegou a ver tudo que os caras fazem. Você sim, mas eles eu não sei. Porque os caras têm paçoquinha. É uma paçoquinha que, cara, sem brincadeira, tem com açúcar e sem açúcar. A zero. E assim, ela não esfarela. Você não tem noção? Essa é a melhor coisa. Acho que essa é a maior vantagem. Top paçoquinhas do mundo. Sim. Então é isso, tá? Olha só, bananinha paraibuna pra açucarar a sua vida. Então é isso. Gente, vamos lá. Vamos brindar aqui. E eu já vou jogar meus questionamentos. Vamos, vamos brindar primeiro aqui com o nosso suco. Então, ao mesmo tempo, qual que é o seu filme de terror favorito? A sequência toda de Pânico. Até o último que saiu? Até o último. Porque tem muita gente que acha que é fraco, né? O primeiro e o quatro pra mim são os melhores. Você já assistiu todos? Não. Nem o primeiro clássico? Eu não assisti nenhum. A galera de cinema vai me bater. Eu amo o filme Slash. Ele não assistiu os do Pânico. Nossa, Pânico é um clássico do terror. Não tem filme melhor que o Pânico pra mim. Toda sequência de terror sem Slash. Pô, vocês conhecem o Terrorfire lá? Que tem o 1 e o 2. Ai, sim, mas eu me recuso a assistir. Morro de medo. Logo você? É que é palhaço. Eu não gosto de palhaço. Calma lá, calma lá, calma lá. Não, mas espera lá. Eu não gosto, não consigo. Então, Itch... Muito medo, tenho muito medo de palhaço. É sério? Mano, Itch é de criança. É uma das maiores obras. Não, não, não. É de criança. Tenho muito medo de palhaço. É mesmo? Muito. E o Pogo, que é o palhaço real lá que assassina o True Crime, é um dos casos mais famosos. Tem, tem o John Wayne Gacy também. Tem mais de um palhaço? Tem, que foi um serial killer que ele assassinava as pessoas vestidas de palhaço. Isso foi em que época? Mas eu acho que na vida passada eu fui assassinada por ele, porque eu tenho tanto medo. Meu Deus. Nossa, afirmações fortes. É, que época que aconteceu isso? Você sabe, mais ou menos? Foi em 1980, 1990 e pouco. Assim, nessa época. Tá, mas, peraí, ele assassinava pessoas vestidas de palhaço ou ele estava de palhaço e fazia questão de assassinar pessoas? Ele fazia animações em festas de criança. Ele era o palhaço? É, ele era um palhaço. Então ele já tinha o uniforme e tudo mais por conta dessas festas. Só que aí ele começou a sentir prazer e vontade de assassinar adolescentes. Eram todos rapazes, assim, entre 16 e 18 anos. E aí, pra não ser... Modo de operandi ali. Isso, aí pra não ser também reconhecido, ele tinha tudo lá... Não era nem uma máscara, era pintura mesmo no rosto. A maquiagem. A roupa toda colorida. Eu não sei exatamente como ele era, porque eu não vejo muito, assim. Mas eu sei que ele era nessa linha. E qual que é a diferença dele pro Pogo? Que é o outro, né? Que tem até o documentário na Netflix e tudo mais, né? Esse do Pogo aí eu nunca assisti. É? Nunca. Então, realmente, você tem uma repulsa por palhaço. Eu tenho, não consigo. Não consigo. Pô, mas... Mas se você já assistiu o Terry Fire 1 até o final, você tá ligado que o bagulho é pesado. Eu não assisti. Eu não tô ligado porque eu não assisti também. Ana, é pesado. É tipo assim, o roteiro não é uma das melhores coisas, porque também... Mas é bem um slasher, eu ouvi falar que é bem slasher, né? É, sim, sim. Tem, tipo, uma das cenas bem perturbadoras. Se você tem mais de palhaço, não... Ui, Deus do céu. Nem assista que você vai ver alguém ser partido ao meio... Por um palhaço ainda. Literalmente, por um palhaço, sim. É bizarro. Pena que os protagonistas desses filmes são tão... São todos burros, né? Exatamente. Ah, filme de terror é sempre assim, né? Não, mas... Todos os personagens. Especialmente os slasher, cara. Sim, especialmente os slasher. Nossa, mas... Eu acho que, assim, as pessoas têm que ser burras para o slasher funcionar. Então, exatamente. Para acontecer, tem que ter uns neurônios ao menos. Tem que. Mas eu adoro. Eu adoro. Mesmo que os personagens sejam burros, eu me divirto. É, eu prefiro bem mais os slasher do que o filme de terror psicológico, ou suspense. Sim. Muito mais os clichês, né? Tu já sabe o que vai acontecer. Tu vê os personagens, sabe quem vai morrer primeiro, quem vai morrer por último, quem vai sobreviver. Nossa, eu adoro fazer essas apostas com o meu irmão. Fred vs. Jason. Oh, assisti esse. Nossa, sim. Assistiu esse? Maravilhoso. Oh, e tem umas trilhas sonoras mó engraçadas, né? Nada a ver. Quando, tipo, tem uma batalha entre os dois, assim, é um negócio meio Mortal Kombat. Esse filme é muito aleatório. Esse filme é o mais aleatório possível. Sim. Botar o Fred e o Jason para competir. Não, é muito aleatório. As lutas são muito ridículas, assim. Pô, sabe por que que eu tinha falado de palhaço? Na verdade, você que falou de palhaço, mas tem uns casos que aconteceram ainda depois dos anos 2000 aí, né? Acho que quando eu tava no sétimo ano, começou a repercutir muita coisa. E até hoje, eu não fui atrás pra ver se isso realmente aconteceu. Porque também a gente sabe que, pô, quando começou a viralizar, que tinham palhaços assassinos por aí, muita gente começou a se vestir de palhaço. É, em 2016, né? Foi essa época. É verdade, teve esse acontecimento, mano. Foi que lá nos Estados Unidos, né? Que palhaços atravessavam a rua, passavam pelos carros das pessoas, na estrada. Eles ficavam, tipo, parados na frente, tipo, de uma garagem, da porta de casa de alguém, só pra... Mas isso aí não era marketing pro It? Será? Então, até hoje também não sei, mas eu sei que eu fiquei muito morrendo de medo de algo que aconteceu aqui. Não, mas é só você não passar na frente do shopping Cidade de São Paulo que tá tudo bem. É, então, todas as vezes que eu vou, tem os caras vestidos de palhaço. Sofro. Eu já vou, eu já entro pelo, tipo assim, lá por trás, porque eu sei que ali na Paulista vai ter um monte. É, e eles vêm, opa, você que é o Brad Pitt, eles chegam assim. Não, eles vêm, tipo assim, eles vão te seguindo, assim, é desesperador, gente. Meu Deus, é desesperador. Nossa. Nossa, Deus. Mas, tipo assim, nessa época de 2016, 2015, assim, eu gostava muito de ficar pesquisando coisa estranha na internet. Aham. Não sei se isso me deixou com os gostos que eu tenho hoje, talvez você também... Pode ser. Monstros bizarros capturados por câmera, Isaías. Eu me identifico. Eu pesquisava. Meia noite foi Isaías, Monstros capturados por câmera. Não, as pegadinhas do Silvio Santos, eu assistia de madrugada, assim, as de terror, adorava. O mais famoso é a da loira do banheiro. Não, a loira do banheiro. Tem aquele da loira do elevador. Nossa, a fantástica do elevador, é verdade, é verdade. Nossa, com saudade. Era um clássico. Mas, tipo assim, eu pesquisava muita coisa, porque, sei lá, mano, eu ficava achando, pô, será que tem alguma coisa bizarra aí no mundo? Que eu não sei. E tem. Óbvio. E tem muita coisa. E você pesquisando, não precisa ser coisa, tipo, ai, anormal, folclore. Não, não, não. Existe coisa muito mais perturbadora e que tá muito mais próximo da gente. Uhum. Né? Sim. Principalmente os casos criminais reais que acontecem, né? Exato. Os assassinos, as mortes brutais e tal. Quando tu percebe que aquilo realmente faz parte de um filme, é real e aconteceu, e às vezes é num lugar tão perto da gente, tu fica assustada, assim. Então, falando nisso, eu vi que você descobriu um aplicativo, que só funciona na gringa, eu não lembro aonde exatamente. Sim. Mas é um aplicativo que você consegue ver onde que tá acontecendo as coisas num mapa. As coisas? É tipo... Os crimes. Os crimes. Os crimes, é. É tipo, como é que é o mapa do Harry Potter? Ah, não. Eu achei que você ia falar do Rádio dos Incríveis, que eles ficavam, tipo, de noite ouvindo pra ver onde ia ter crime pra ir resolver. Não, mas como é que chama do Harry Potter? É o mapa... Ah, não sei. Ah, sei. Que você só conseguia ver os passinhos. É alguma coisa no... É maroto, não é? No maroto. É, agora não tô lembrando, mas eu sei qual é. Tá ligado. Maroto não é. Não é maroto? É sim, ó. O cara tá falando que é. Não, todo mundo que viu... É maroto? É. Porra. Mas todo mundo que viu Harry Potter deve estar sabendo aí. Mas é tipo isso, só que deve dar real. Fala mais aí, eu não sei como é que é. O nome desse aplicativo é chamado Citizen e só funciona em alguns lugares de Nova York. Aí tem outros aplicativos parecidos que funcionam na Califórnia e tudo mais. Só que o Citizen foi o de Nova York que eu descobri porque eu passei uns dias lá, agora em dezembro. E eu tava comentando com um amigo meu sobre, tipo, crimes, assim, comentando sobre casos criminais. E ele falou, caramba, tem um aplicativo chamado tal, 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 tal. Vamos baixar aqui pra gente ver agora. Eu falei, caramba, vou até falar pros meus seguidores e tal. Tem muita gente que mora na gringa. E é um aplicativo que tu entra e aí tem três cores. Verde, amarelo e vermelho. O verde são, tipo assim, incêndios que estão acontecendo, a polícia foi chamada pra tal coisa, uma mulher foi assaltada. Aí os amarelos são, tipo assim, uma pessoa tá desmaiada, ficou em coma no hospital. E os vermelhos são homicídios, abusos sexuais que acontecem. E aí você vai acompanhando, tem um mapa lá de onde você tá, do bairro, e vai ter várias bolinhas de várias cores. Aí você pode dar o zoom lá e descobrir, tipo, aí aparece o nome da pessoa, que horas que aconteceu, endereço, tudo mais, em tempo real, assim. Tem vídeo também, não tem? Tem vídeo também que aparece a hora que os policiais chegam, como tudo aconteceu. Então, tipo assim, se eu tô andando na rua com o aplicativo ligado, a bolinha vai andando como se fosse eu e vai aparecendo os crimes que estão acontecendo em tempo real do meu lado, assim. Gente. Tipo, teve uma hora que eu tava no metrô e apareceu. Na estação que eu ia descer, uma mulher tava sendo assaltada, no mesmo momento, assim. Você viu? Não vi, só vi pelo aplicativo. Daí eu dei até a volta, assim, em tempo real. Eu acho muito, muito bom esse aplicativo, porque é uma segurança a mais, assim, né? Que a gente consegue tomar. Pra ter isso, é que nem, tipo, se acontecer algum acidente de carro e você vai lá e dança pro Waze. E aparece pra todos os usuários do Waze. Alguém tem que tá lá reportando o que tá acontecendo. Sim. Né? É, normalmente, quando sai as coisas, é quando a polícia já tá chegando, sabe? Ou, tipo, alguém já ligou pra polícia, daí chegou o chamado na polícia, a polícia bota no aplicativo, sabe? Vai chegando. Isso é tudo em tempo real, assim. Eu fiquei viciada. Eu lembro que eu ficava vidrada olhando tudo, assim. O tempo todo. E aí, por que a gente não tem isso no nosso Brasilzão de meu Deus? É, se tivesse aqui ia ser mais complicado, né? Por que que você acha? Toda hora ia acontecer alguma coisa, eu acho. É, também. Toda hora ia apitar, assim, o celular. E, assim, os crimes realizados por políticos não seriam pegos nunca, porque provavelmente eles iam manipular esses aplicativos pra que eles nunca aparecessem num mapa do maroto, né? É uma questão isso aí. É só usar a capa da invisibilidade, né? Do Harry Potter. A capa da invisibilidade, bem... Seria tipo isso. Mas, assim, vamos lá. Agora, começou 2024. Você já fez bastante conteúdo logo nesse começo de ano. Já. Qual foi o que mais chamou a atenção? Tem um caso, eu gosto muito... Não é que eu gosto, tá, gente? Eu gosto de comentar sobre. Porque, às vezes, as pessoas acham que eu gosto do caso que aconteceu. Mas eu prefiro comentar sobre os casos não solucionados. Porque vem junto as teorias e aí o pessoal comenta junto sobre as teorias. Vem, tipo, um grupo ali, uma roda nos comentários dos vídeos sobre o que pode ter acontecido com tal pessoa em tal situação. Então, tem um caso que eu contei recentemente, que me pegou muito, que foi o caso da Brianna. Uma garota de 17 anos de idade. Que estava estudando num dia, foi em 2004. Isso que aconteceu. E ela fez uma prova na escola. Tinha se saído super bem. Então, ela e a mãe saíram pra almoçar, pra comemorar. Eu lembro que o pai dela tava em Nova York nesse dia, trabalhando. Então, ele não tava junto. E a mãe da Brianna disse que a filha tava super feliz com o resultado da prova. Tava com um humor super bom. Então, elas almoçaram e foram fazer compras no mercado antes de voltar pra casa. E aí, os problemas começam no mercado. Porque, num certo momento, a Brianna vira pra mãe e fala que precisa resolver uma situação na rua. Porque parece que algo chamou a atenção dela na rua. E ela fala pra mãe que vai encontrar ela no estacionamento pra voltar pra casa. E aí, é nesse momento que tudo na Brianna muda, assim. Tipo, o semblante dela muda. Ela parece muito mais nervosa depois que ela reencontra com a mãe. Parece que alguma coisa tava acontecendo. Só que a mãe não queria se intrometer tanto. Queria dar o espaço da Brianna. E nesse dia, ela trabalhava no restaurante na parte da noite. Então, ela foi pra casa, se arrumou com pressa. E saiu com o carro da mãe. Nunca mais voltou pra casa. Nunca mais. Ela desapareceu. Foi pro trabalho e não voltou mais. No dia seguinte, os policiais de Vermont, que era a cidade que ela morava. Um dos policiais recebeu um chamado de que um carro, sem ninguém dentro, foi encontrado perto de uma casa abandonada, num vilarejo. Ninguém sabia de quem que era. O policial foi lá. Aparentemente, tinha uma garrafa de água, um cigarro e alguns papéis, assim, jogados dentro do carro com a porta aberta. E o carro foi encontrado com a traseira impactada na parede da casa abandonada. Então, tipo, foi como se alguém tivesse dado ré e ele quebrou, assim, a casa, sabe? Foi encontrado desse jeito. Era como se fosse um acidente mesmo que tinha acontecido. Mas os policiais acharam de início que era algum homem bêbado, alguma pessoa bêbada que acabou sofrendo um acidente ali e largou o carro e foi embora. Então, tiraram o carro dali e acabou. Não tinha mais o que investigar. Horas depois, foi a família da Brianna relatar o desaparecimento da menina. Aí, o policial ligou os pontos e falou, ó, eu encontrei esse carro aqui. Ah, mãe, é o carro da minha filha. Aí, pronto, ok. A menina estava desaparecida, precisava investigar. O que acontece? Algumas testemunhas, porque o desaparecimento dela saiu na televisão, nos jornais e tal, Então, as pessoas começaram a ligar para a polícia para querer ir depor, dizendo que tinham visto o carro, tinham passado por lá e ter visto o carro e que poderiam ajudar em alguma situação da investigação. Então, tiveram três testemunhas. A primeira passou pela rua onze e meia da noite, dizendo que viu os faróis do carro ligado, mas não tinha ninguém dentro. E depois, outras duas testemunhas passaram entre quatro e cinco da manhã e o carro estava ligado, tipo, o motor estava ligado, mas ninguém dentro. A polícia voltou até o local, investigou do pé até a cabeça aquela casa, com os cães, com tudo, nenhum sinal da Brianna. E no carro também não tinha nada. Aí, a polícia chegou para a família dela e falou, ó, eu acho que a sua filha resolveu fugir, abandonou o carro, aconteceu alguma coisa e foi por conta própria, não tem muito o que a gente fazer, né? Mas a mãe diz porque diz que tem certeza que a filha estava envolvida com alguma coisa e que não uma só pessoa, mas mais de uma sequestraram ela e forjaram, bateram o carro de propósito para forjar um acidente. Mas que não era um acidente. E até hoje, desde 2004, não se tem sinais da menina. 20 anos depois. Ela nunca mais apareceu. Nunca, nunca, nunca. Ninguém sabe se está viva ou morta. Ninguém sabe, mas a mãe acha que ela não fugiu porque ela tomava remédio, tinha bombinha de asma, ficou tudo em casa. Então, tipo assim, a mãe sabe que ela não ficaria sem isso, sabe? Ela não era, tipo, mano, não era com droga nem nada. Ela não foi, tipo, para algum lugar buscar alguma coisa. Caraca, a polícia está indo atrás dela agora. A polícia procurou uma. Então, Luiz. É muito bizarro, muito bizarro. Mas, tipo, é... Está analisando agora. É isso que é o ponto dos casos não solucionados. Porque, assim, se parar para pensar, ela poderia arrumar outra bombinha de asma, poderia arrumar outros remédios. Não precisa ser aquela que está em casa também. É, pensando por esse lado, é um ponto. É uma teoria mesmo. Se ela quisesse fugir, isso não impediria ela. Mas, tipo, mano, ela... Ela ia querer fugir do nada. Tipo, estava perfeita a vida dela e ela fugiu. O ponto que me pega muito foi a hora que ela saiu do mercado e voltou estranha. Para falar com a mãe. Alguma coisa aconteceu nesse estacionamento. No meio do caminho. Ou ela encontrou alguém, ou ela viu alguma coisa, se sentiu ameaçada. Alguma coisa estava rolando. Será fato. Mano, dá para acreditar muito que foi alguma coisa ruim. Porque você não consegue acreditar, tipo, sei lá. Ela saiu, aí alguém virou um coach, encontrou ela e mudou a vida dela. Ela falou, tipo, não, não, você tem que sair de casa. Não, não foi nada de bom. Não, tipo assim, ela almoçou com a mãe. Tinha ido super bem na prova, na escola. No outro dia ela trabalhava de boa, sabe? Foi no tempo ali do mercado do estacionamento que ela foi trabalhar à noite e não voltou mais, assim. Será que existe explicação sobre a natural? Ou só a natural? É um ponto também, viu? Assim, nesse caso, sei lá, dá muito a entender que, tipo, alguém falou alguma coisa para ela. Tipo, mano, você tem que fazer isso, tem que sair de casa e se você contar para alguém... É, eu acho que ela foi ameaçada por alguém, sabe? Pode ser. Por isso que ela ficou em choque, porque se ela não fizesse, ela ia morrer. Então. Isso faz... Muitas pontas em aberto. Nossa, isso faz muito sentido. Muitas pontas em aberto. Então, vamos lá. Você já estudou crimes, tipo assim, em volta do mundo, né? Aqui no Brasil também. Sim. Mas o lugar onde ocorrem, tipo, os crimes mais insanos. Nossa, eu não posso dizer, tipo assim, um lugar em específico, porque acontece em tudo que é lugar. Eu já contei casos do Japão, eu já contei casos dos Estados Unidos, eu já contei casos da Guatemala, Eu já contei casos do Brasil, principalmente. Então, assim, todos os dias me mandam, as pessoas mandam casos de tudo que é lugar, assim. Impressionante. Impressionante. Tipo assim, casos muito aqui no Brasil. Casos muito insanos. Tem alguma região do Brasil que acontece isso com mais frequência do que outras? Acontecem muitos crimes aqui em São Paulo. É? Muitos. Serial killers já passaram aqui por São Paulo, né? Os gringos também? Maníaco do Parque. É, ó, o Jeco Estripador... De um assassino em série, que não foi descoberto até hoje, que agia lá nos Estados Unidos. E tem, existe uma lenda, de que quando a polícia começou a descobrir e foi procurar por ele, ele se mudou pra Paranapiacaba. E ficou morando em Paranapiacaba. Olha aí. Que é um lugar escondidinho de você. Exatamente. Você desce em Rio Grande da Serra ali, Paranapiacaba. Sim. Nossa, que bizarro. Inclusive, quando eu fui pra Paranapiacaba, eu estive na suposta casa do Jeco Estripador também. Tem isso lá? Tem, a casa tá lá intacta. Nossa. E você disse que ele não foi pego. Isso significa que ele está solto e existe ou que não existe mais? Aham. Ele nunca foi pego. Dos nomes mais famosos dos serial killers, uma coisa que eu quero saber. Hum? Quais deles estão soltos e estão vivos? Dos serial killers? É. Ó, é difícil falar dos Estados Unidos porque a maioria pegou prisão perpétua ou pena de morte. Então é muito difícil dizer algum de lá que tenha saído. Agora no Brasil não tem isso, né? É, no Brasil o Maníaco do Paranapiacaba vai sair só em 2028, mas vai sair. O Pedrinho Matador recentemente foi solto. Aí ficou um tempo ali solto e depois foi assassinado. É, a Suzane von Richthofen tá solta agora, tá casada, teve um filho. A Elis Matsunaga também. Então aqui no Brasil é mais fácil de dizer, né? Ah, a Suzane não virou Uber, alguma coisa assim? Não, foi um boato da Elis que ela tinha virado Uber, mas não é certo se é verdade ou não. É, foi a Elis, mas é só um boato, assim. A Suzane, ela tava fazendo faculdade, casou agora, teve um bebê. E você acha... Mudou o nome dela também? É que assim, a gente tá aqui só supondo coisas, né? Mas assim, você acha que realmente rola uma socialização, ressocialização dessas pessoas ou você acha muito improvável? Ah, eu acho que tipo assim, pode rolar uma socialização assim nova, mas a pessoa sempre vai ficar conhecida pelo que ela cometeu. Sim. Ainda mais se o crime ficou muito famoso. Então é o caso da Suzane, o caso da Elis. Todo mundo se encontrar na rua vai saber que é a menina que matou os pais, a mulher que matou o marido. Já tem cérebro. Todo mundo. É, todo mundo. Então eu acho que é mais difícil, assim. Agora, no caso do Pedrinho Matador, eu ouvi dizer, não sei se confere, mas que ele queria que você entrevistasse ele. É verdade isso? Sim, é verdade. Se você puder contar essa história... A história. Eu tava sentada no sofá, aí eu abri meu Instagram, e aí tava lá a Demi, porque ele tinha, né, rede social. Ele saiu da prisão e criou um TikTok, criou um Instagram, ele tinha um canal no YouTube, muito engajado, por sinal. E aí ele entrou em contato comigo, eu achei que era algum feio, que era alguém por trás dele, mas era ele mesmo, tipo assim, pedindo o quê? Ele tinha sede da prisão, e ele precisava que as pessoas soubessem a história dele de vida, o pós-prisão, como é que ele tava vivendo, como é que ele tava se integrando na sociedade. Então, ele viu que eu tinha um engajamento muito forte e contava sobre esse ramo, ele pediu que eu fosse até, eu acho que era em Mariporã, encontrar ele, pra poder entrevistá-lo. Assim, não deu tempo de eu falar que sim ou que não, ele foi assassinado nesse meio tempo, assim. Fui logo em seguida. Mas o que que passou pela sua cabeça, do ponto de vista, assim, mãe, então, eu vou topar, eu tô achando que eu vou topar essa história da minha vida, vai ser bom pra mim. Eu acho que não ia ser muito bom pra mim, porque não ia ser uma visão legal das pessoas, eu acho, eu estar entrevistando uma pessoa que matou muita gente, né. Ah, porque ele era justiceiro, ele matava pessoa ruim, mas mesmo assim, ele tirou a vida das pessoas, né. Então, não sei se, assim, como que eu ia me portar, o que que eu ia perguntar, sabe. Eu tava meio nervosa, assim. Aí, não, mas não deu nem tempo, né. Só que era uma situação complicada, né. Era o Pedrinho Matador, né. O Pedrinho Matador na minha frente. É. Então, isso aconteceu com alguns podcasts, né. Sim. E eu vi, e na época que isso começou, porque foi mais de um, se eu não me engano, que levou ele. Ele entrou em contato com muitas pessoas pra ser entrevistado. Sim. E, meu, eu fiquei um pouco assustado quando isso começou a acontecer, sabe, porque eu fiquei assim, meu, até onde as pessoas vão por like, velho? É. Pessoal aceitando, né. É, tipo, não, o pessoal querendo dar palco pra ele falar a respeito das pessoas que ele matou, tá ligado? Uhum. Gente. É, sério, mano. Cara, um assassino, um serial killer, e pra podcast, tipo, você chamaria o Lázaro pra vir tomar um suco? É, ele foi pra podcasts, assim mesmo. Parece meio Black Mirror, né, das ideias aí. Não sei. Eu acho muito estranho, muito estranho. É. Dar palco pra essas coisas, sabe. Mas, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, os jornalistas que entrevistam serial killers, que tem entrevistas famosíssimas, né, de vários deles. Mas, é, eu não sei se posso dizer que a maioria americana que tem bastante caso, assim, de... É que eu não sei de onde são os serial killers direito. É, é, mas tem tudo que é lugar. Mas é mais os Estados Unidos, né. Uhum. Dependendo, assim, do crime, aham. E você imagina como que é a cabeça desse jornalista? Ele acorda, tipo, em nome de uma emissora de manhã e vai... Aí precisa ir lá. Pra trocar ideia, ficar cara a cara com um cara que matou mais de 100 pessoas. É, e tem casos também, não sei os nomes direitos, mas, assim, que passaram, assim, pela internet que eu vi, de os assassinos que, tipo, pressionam o jornalista. Tipo, ameaçam, pressionam. Teve, ah, teve um americano, não lembro o nome dele, mas era um serial killer americano que fez muitas vítimas e ele tava prestes a sair da prisão. E aí ele foi entrevistado por um senhor, um jornalista, e aí o cara ficou perguntando pra ele, quantas pessoas você já matou? E por que você fazia isso? Não sei o que, não sei o que. E aí ele falou assim, se eu pudesse agora eu te matava. Ele falou assim, no cara... Eu acho que eu vi isso. É, ele falou assim, no cara... Aí o cara, você me mataria? Tipo, ele respondeu super sério. Sim. Facilmente, assim. E ele olhava bem no olho, assim, do cara. Tipo, era uma pressão absurda. Quantas noites você já perdeu pensando em crimes? Teve uma noite que eu perdi só pensando em crimes, que foi quando eu contei sobre o caso da Daniela Pérez. O caso da morte da Daniela foi um caso que me pegou muito. E aí eu assisti o documentário e fui dormir. Daí eu fiquei bem, bem mexida, assim. Ó, eu não sei muito sobre isso. Eu também não sei. Era um geralzão de como é que foi. A Daniela Pérez era uma atriz, filha de uma escritora de novelas da Glória Pérez, muito famosa, por sinal. E ela estava contracenando uma novela, escrita pela mãe, com um homem chamado Guilherme de Pádua. O Guilherme de Pádua era também um ator super conhecido e ele fazia, nesse papel específico na novela, casal com a Daniela. Só que ele era casado com uma outra mulher. E aí começou a surgir alguns burburinhos, assim, ninguém sabe direito, que ele estava tendo menos papéis nas cenas, estava aparecendo menos. Aí ele reclamava pra Glória Pérez, pras pessoas, que a Daniela estava aparecendo mais. E aí tem também pessoas que dizem que ele tinha uma paixão pela Daniela, que não era correspondida. E aí esses motivos que rodeavam a cabeça dele levou ele e a esposa a esfaquearem ela até a morte. A Daniela até a morte. Ela foi encontrada na beira de uma estrada, assim. Pera, ele e a esposa? Ele e a esposa. Mataram a Daniela. Gente. Ah, facadas. Isso é o quê? Só pra querer aparecer numa novela? Tipo... É, ninguém sabe direito o que passava na cabeça dele, assim. Inveja, né? Tem essas teorias. Inveja é isso, né? É. Tipo, ele queria ser mais do que ela e não conseguir. Ah, tem muita história do pessoal, pessoal, tipo, sumindo com as pessoas, tipo, pessoal da máfia, assim. Ah, não, não. Não, não. O poderoso chefão já dizia, né? Não, você quer um papel nesse filme? Você vai ter. Você tem que assistir o poderoso chefão. É, eu não assisti. E foi complicado, porque no enterro dela, muitos famosos compareceram e ele também compareceu, porque ele não tinha sido pego pela polícia ainda. E nem duvidavam dele, assim? Ainda não, porque foi um dia seguinte, assim, ainda não. Ele foi no hospital também, tipo, assim, ajudar a Guarapérez. Tipo, tipo, pra dar apoio e tudo mais. Pra fingir que... É. Aí, depois, ele foi sendo descoberto aos poucos, assim, né? Meu Deus. E aí, tem um caso também, que eu não lembro qual que é o serial killer, que ele chegou a dar entrevista. Acho que é americano também. Que ele chegou a dar entrevista e aí, nessa, tipo, a repórter fala, assim... É, ele finge que ele é só mais um pedestre, que viu a situação e tudo. E aí, a repórter fala que descobriram o corpo. Sim. Tipo, encontraram o corpo. Acho que não conheceu ele o corpo. É? Não conheceu. Aí, tipo, falaram, ah, porque encontraram o corpo. Aí, na hora, ele fica paralisado, assim, ali. Pera, você disse corpo? Caramba, ele se entregou. É, aí ele fica em choque, assim, ele fala, só um minuto, eu preciso sentar. Tipo isso. Tipo, não tem um debate político, acho que foi a Dilma que ela fala, só um minuto, eu preciso sentar. Tô, desculpa. Tô, desculpa. Tô, desculpa. Tipo isso, descobriram ele em redes nacionais, assim? É, tipo isso, tava ao vivo, assim, aí... Nossa, tem um caso parecido com, que me lembrou, assim, parecido com esse, que foi um pai que matou a filha, e ela tinha 13 anos de idade, e ele foi no Cidade Alerta, no programa, tipo, dar apoio e pedir que a filha voltasse pra casa, porque ela tava desaparecida. Acho que eu tô ligado nesse caso. E ele que matou a filha e enterrou no quintal da casa. Nossa. Então, assim, demoraram muito pra descobrir ele. E ele ficou, ele abraçava a mãe nas entrevistas, a mãe chorando horrores, e ele, tipo, não, ela, nossa, a filha vai voltar pra casa e tal, pedindo ajuda das pessoas que estavam assistindo, os telespectadores, e a filha tava enterrada no quarto da casa, tipo, embaixo do quarto da casa, assim, na terra. Nossa, e foi ele que fez isso. E ele dando entrevista na casa, dentro da casa. O que que é mais doentio, né? Tipo, mano, você fugir, fazer isso, fugir, ou fazer isso, tipo, não, não, vou fingir que nada aconteceu aqui. Qual que é o pior? Também me pego pensando nisso. Né? Uma coisa que eu já percebi, assim, em comum, dando uma estudada a respeito disso, lógico, não sou também o maior expert. Mas uma coisa que é, eu não sei se são pra todos os casos, mas é quase muito nítido, que é, a maior parte dessas pessoas que se tornaram esses psicopatas, assim, eles tiveram uma ausência de amor absurda na infância, assim. Tipo, foi parte dos pais deles. Alguns traumas também familiares. Muito, sim. Foram abusados, os pais eram drogados, várias coisas. É, a estrutura familiar, sim, na maioria dos casos de sereoquilês americanos que eu conto, Ted Bundy, Jeffrey Demer, a maioria tem esses relatos da estrutura familiar abalada mesmo. Vários, vários, vários. Se eu não me engano, o Charles Manson tentaram vender ele, não foi uma coisa assim? O Charles Manson, sim. A mãe dele tentou vender ele, umas coisas assim. Eles já vão crescendo com a cabeça um pouco abalada, né? Aí começa a ter, no caso do Jeffrey, ele matou os passarinhos, ele matava animal e começou a gostar disso, até que depois foi as pessoas, né? Nossa, mas pra chegar num nível dos caras dizerem que... Tipo, eles praticamente se tornam a maldade, né? É. Isso que é um negócio muito absurdo que me leva a... Tipo assim, o que eu posso aprender disso tudo, né? Sim. Sempre tem que procurar tirar uma lição. Mas eles também têm... Pô, tem essas... Como é que é? Tem uns problemas aí, como a gente vê a representação disso com romotização e tudo mais, né? No cinema. Então, assim, você ficou falando, pô, que cresceu com uma conturbação ali na estrutura familiar e tal. E eu lembrei de You, né? Tá ligado? You. Eu nunca assisti. O You é um psicopata que observava a mulher que ele gostava, assim, só que ele era um stalker. É. Assim, ele é um stalker. Ele matava, assim, as pessoas também que atrapalhassem o caminho dele, né? Assistir, assistir. Aí, tipo assim, aí eu vi, eu vi, acho que tem até a quarta temporada, mas eu vi só até a metade da terceira. Eu também, eu não vi a quarta, tá muito chata. É, ficou meio chatinho, né? Tá muito chata. Começou a ficar meio sem sentido. Sem nexo, assim, é. Mas eles estavam indo por um caminho muito legal. Tipo, legal, né? Mostrando as motivações, mostrando, tipo, o passado. Aí você fala, ah... Sim. Só que você também tem um problema disso que eu tô falando, né? Tipo, assim, você mostra... A cara gostando, cara. É, você começa... É, o Coringa. Você começa... É, exatamente. É o Joker que todo mundo gosta. Mesma conversa, mesmas discussões que tinham na época que saiu o Coringa, que o pessoal ficava falando, tipo, não, não, não pode ver, porque você vai achar isso legal. É, e teve esses boatos também, né? Sim. Mas é verdade, porque quando começa o filme que você vê que ele é injustiçado pela sociedade, você já fica assim, então tudo que ele fez é justificável. É. Só que se você for ver, vários serial killers, pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, eles dizem que eles são fruto da sociedade. E os americanos criticam muito a sociedade americana, assim, tipo... É como se o Estado tivesse feito eles terem como são. É. Tem essa crítica. Tem essa crítica. Eu não sei se isso já é manipulação deles, também. É, não sei dizer, mas tem... Eu já ouvi falar, já ouvi falar desses boatos aí. Mas eu acho que o que pega mais é a estrutura familiar mesmo, eu acho, nessa questão. É, às vezes a pessoa também nasce com esquizofrenia, com vários, né, várias doenças crônicas e tal, e isso influencia também. Tem alguns casos que eu conto que depois as pessoas são levadas pra ser analisadas por psicólogos, né? E aí a maioria tem alguma coisa por trás, assim, que teria motivado, sabe? A pessoa agir, como ela agiu, assim. Sim. São muitas coisas, né, por trás. Mas você é do lado de nada justifica, ou é do lado de, tipo, não, não, tudo bem, eu entendo que eles sofreram muito. Eu só entendo se for legítima defesa ou tiver, tipo, assim, alguma coisa por trás, tipo o caso da Gypsy Rose, não sei se vocês conhecem. Não me ajude. É, o caso da Gypsy Rose foi uma menina que sofreu nas mãos da mãe, a mãe fingia que ela tinha vários tipos de doença. Ah, eu não lembrava do nome, mas eu já vi esse caso. É, e então, tipo assim, a menina, desde quando ela nasceu, até os 20 anos de idade, a mãe falava que ela não podia andar, então ela ficava na cadeira de rodas, ela era alimentada por uma sonda aqui na barriga, ela tinha que tirar os dentes da boca porque ela não podia se alimentar, ela raspava o cabelo da menina porque a menina tinha vários outros tipos de doença, a menina não podia comer nada, enfim, eram muitas coisas, muitas coisas assim, e no final das contas, a menina mesmo descobriu que ela não tinha nada, ela era perfeitamente saudável. E a mãe mentia sobre a identidade dela também, sobre a idade dela, fazia vários eventos que as pessoas arrecadavam dinheiro para ajudar nos tratamentos da Gypsy, mas tratamento para nada, porque não tinha que tratar. Então ela enganava não só a menina, mas o ao redor. Todo mundo. E ela se enganava também, né? Então a mãe era maluca, né? Não teve um filme sobre isso? Teve. Teve uma série, um filme. Aí nesses casos eu já vejo um pouco, porque a Gypsy que acontece, né? No final das contas, ela encontrou um menino na internet e os dois planejaram o assassinato da mãe dela. E aí o Nick, o menino, esfaqueou a mãe dela até a morte. E aí a menina foi presa, ela ficou nove anos presa, ela foi solta agora em dezembro de 2023. E aí muita gente passa pano para a situação, entende do lado dela que ela teve que fazer aquilo para poder ser livre, para poder viver e tudo mais. Que ela foi presa injustamente, que ela não deveria ter sido presa e tal. Aí nesses casos eu dou uma... Tipo, é justificável, assim. Não é justificável, mas assim... Mano, mas... Qual outro caminho ia ter, tipo... Ela ia ficar a vida inteira ali com a mãe manipulando, né? Como é que as pessoas iam descobrir... É, e ninguém desconfiava. Mas como ela descobriu que era... Porque ela cresceu, né? Ela não era mais criança, ela já tinha mais consciência das coisas. Daí, tipo, teve um dia de madrugada que ela levantou e foi na geladeira e estava andando. Ela ficou tipo, como é que eu estou andando? Tipo, ela levantou da cama e estava andando. Nossa, imagina a cabeça de uma pessoa assim, tipo... Ah, não, não, você é doente. Você é doente, fica aí. Mas então, se ela descobriu isso, ao invés dela matar a mãe e ser presa, por que que ela simplesmente não fugiu? É, tem muita gente que fala isso também. E contou para a polícia, tipo... Aí a mãe dela, ela ia presa, ia se ferrar e ela não ia ter um homicídio nas mãos, né? É, tem muito isso também agora, o que passou na cabeça é uma boa pergunta. É que talvez ela tinha medo, eu acho, de ninguém acreditar nela e acreditar na mãe. Porque a mãe ia justificar. Não, a minha filha é doente, está criando coisa na cabeça dela, porque ela tem isso, isso, isso e aquilo, tem que voltar para casa. E a mãe dela surtava, quando ela saia na rua e as pessoas chegavam perto da menina, a mãe surtava, não, não pode ter contato com as pessoas, ela tem que estar dentro de casa, tipo, eram umas coisas assim, tá? E tinha, tipo, laudo, ela ia lá e conseguia... Ela conseguia os laudos, aham. Nossa. Conseguia. Nossa, aí é pior ainda, não tem escapatório. Exatamente. A mãe amarrou tudo bonitinho. É. Nossa, tem gente maluca, hein? Tem gente maluca. Tem gente maluca. Não, a mãe dela foi diagnosticada com uma síndrome, agora começa com M, mas eu não estou lembrando o nome, mas é uma síndrome que ela precisa, que a pessoa precisa da atenção das pessoas. Ela precisa ter uma atenção só para ela, ela precisa ter aquilo, então isso justifica mais ou menos o que ela precisava das pessoas, sabe? Arrecadação do dinheiro e aquela atenção toda especial que a família e as pessoas davam para a menina, né? Porque a menina era doente. Então aquele apoio, aquelas visitas em casa, tem uma síndrome que ela foi diagnosticada. É... Deep Web. Bizarro. Bizarro, coisas assim que você não imagina. E até as coisas mais bizarras, para mim, eu falo isso e tem gente que conhece mais que eu que fala, não, não, isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Eu falo, tipo assim, tráfico de órgão. Não, eu acho bizarro a Deep Web. Eu que já sou meio forte psicologicamente para as coisas que eu conto, a Deep Web é um lugar que eu não acesso de jeito nenhum. Mas você já, pelo menos, tentou pelo que você está falando, parece que você conhece do que você está falando. É, eu conheço, assim, mas é que, tipo assim, tem muita coisa estranha lá dentro. Tem tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, meninas que são vendidas. É, tem a famosa Red Room. O que é isso? Que, porra, isso aí era muito comentado, acho que em 2017, não sei. É, que era, tipo assim, uma live que acontecia na Deep Web. Era, tipo, um site, assim, você entrava e você estava na live. É. E você via, tipo, uma tortura acontecendo ali. Em tempo real com as pessoas, assim. Em tempo real. Não, e eles vendem mulheres, assim, na Deep Web. Tipo, é bizarro, bizarro. Vem de criança. Vem de criança. Mano, como é que essa porra acontece, né? É, então, exatamente. Imagina, tipo, não é derrubado, né, e tal. E tem vídeo de pessoas sendo torturadas, pessoas sendo mortas em tempo real, assim. Pessoas que são sequestradas, então, tipo, num cubículo em cativeiro e ninguém sabe quem é e eles filmam lá também. Nossa, é de mal a pior. Tem uns negócios, tipo, centro à pé e humana, essas coisas, assim. É, é mais ou menos isso, a Deep Web. Tipo, filme centro à pé e humana. Que é um filme horrível. A monetização desse vídeo tá indo pro canal. Corfuente, Corfuente. Nossa, não tem como. Mas eu tenho, sei lá, eu já falei aqui que, tipo assim, pô, os terrores, os piores terrores que tem, eu gosto de ver. Eu gosto de ver essas coisas bizarro. Então você é um curiosão, é isso? Hã? Você quer dizer que você tá curiosão? Eu sou curioso, mas eu acho que é uma coisa do ser humano, senão essa coisa não ia ter atenção, sabe? Então, o tanto de gente que assiste esses vídeos, esse tipo de conteúdo, os meus também, tipo assim, às vezes eu vejo a quantidade de visualização e eu penso, meu Deus, é um tanto número de pessoas específicas que gostam de saber sobre essas coisas, sabe? Eu acho que é mais do curioso mesmo do ser humano, assim, é o lado curioso. É que eles veem que é uma coisa que, pô, é anormal e também é um tabu, né? Em certas partes. Tipo assim, mano, que nem se tá na mesa de família, você não vai falar desse assunto que a gente tá falando aqui. Então você tá ali vendo... Não sei você, né? É verdade. Eu falo muito sobre isso. Você solta essa na roda, no jantarzinho lá da... Não, não, café. Réveillon, Réveillon de Natal. Ceia de Natal. Vamos ver. Você solta. Solto. Com os meus amigos também. Chega algum tio e fala... E aí, o que você tá estudando aí de legal? Aí depois ele se arrepende enquanto come um chester. Isso aí já aconteceu muito. Nossa, eu lembro de um filme que era... Tem alguns, né? Que são essas coisas, tipo, ah, vai um grupo de gente lá jantar em algum lugar. É sempre um grupo de jovens. Não, não. Às vezes é um grupo de jovens, mas o pessoal vai comer em algum lugar. E aí eles tão comendo um prato lá e falam, não, isso aqui é um porco. Isso aqui é um frango, não sei o quê. E aí descobre depois que era, tipo, gente, né? Não é aquele Você é o Próximo? Não é esse filme, não? Tem alguns. Tem alguns que tem essa parada. Sei, sei, sei. Já vi, já vi. Mas isso na vida real. Você conhece um caso? Tipo assim, do pessoal Servir Carne Humana. Servir Carne Humana. Eu não sei o nome do caso em si, mas eu lembro que era um cara chinês. Ele foi um serial killer muito famoso. Ele fez muitas vítimas, quase 100. Acho que é de um restaurante? Quase... Não. Quase 100. Ah, tem outro também, me lembrou de um. Me lembrou de um, depois eu falo. Lembrou de dois, na verdade. E esse cara chinês, ele fez papo de quase 100 vítimas, assim, e aí ele comia a carne também. Fazia tudo certinho, assim, comia. E aí teve outros também, né? Os canibais de Garanhus também. Esse é muito legal. Que é brasileiro, que era uma família de três pessoas que assassinavam garotas na rua e depois eles tinham uma lanchonete de coxinhas e pastéis. E aí eles usavam a carne das meninas e faziam o recheio da coxinha dos pastéis. E foi muito vendido, tá? Até eles descobrirem. Nossa, não descobriam, tipo, por gosto, assim? Não descobriam. Descobriam depois que eles deram algum deslize lá, que eu não sei se alguém falou alguma coisa que chegou até eles. E também teve um outro cara também. Não lembro o nome dele, mas era um, um, a cereal killer americano, que ele tinha uma hamburgueria. E na verdade eram esses carrinhos que tu vende hambúrguer na rua, assim, sabe? E também, ele assassinava várias pessoas e toda a carne de hambúrguer era das pessoas. Tem alguns casos disso. Nossa, bizarro. E se você for ver alguns casos de cereal killer, eles dizem que eles têm relação com ocultismo, né? Algumas coisas assim. Tanto que, se você pegar o... Como é que é o nome dele? Richard Ramirez, né? Sim, sim. Ele fez uma... Uma... Um símbolo, né? É, ele fez um pentagrama aqui na mão. Isso, uma estrela assim com o ciclo. É, e o... Qual que é o nome do... O Charles Manson? É, que ele fez aqui a suástica, né? Sim. Você sabe, tipo, alguma coisa a respeito disso? Por que que eles colocavam símbolos neles? Olha, o Richard Ramirez, eu sei que era porque ele adorava o Satã. Isso aí eu tenho certeza. Ele falava que ele acreditava que o Satã era o deus dele e tudo mais. Inclusive, ele... Algumas vítimas que ele fazia era pra adorar o Satã. Sabe? Então, eu lembro que do Richard Ramirez, ele falava isso abertamente. Ele foi preso com a mão, assim. Ele fazia assim pra foto da polícia. Pra mostrar que ele tinha relação com isso, assim. E ele era... Nossa, tem umas entrevistas com o Richard Ramirez que ele dá risada, assim, sabe? A mesma vibe do Charles Manson. Ele dá risada, zoa da situação e fala sobre esse negócio que ele adora aí e tudo mais. Aí eu lembro que do Richard teve essa situação mesmo. Que ele era relacionado a isso. Agora, do Charles Manson da Swastka, tipo assim, se você for ver, tem fotos com e fotos sem. Que ele colocou na testa. Sim. Ele tinha aquela seita com aquelas outras pessoas, né? Sim, é que era Manson Family, né? Isso, ele reunia um grupo de pessoas e aí essas pessoas trabalhavam pra ele. E ele mandava, tipo assim, hoje a gente vai invadir tal casa. Daí as pessoas invadiam, um matava, o outro amarrava e tal e tal. E ele comandava tudo por trás, assim. Ele era o chefão. Exato, ele era um serial killer que não se envolvia. Ele nunca encostou a mão em ninguém. Eram as pessoas que trabalhavam pra ele. Exato. Meu Deus. Pelo nível de manipulação, né? Era uma seita. E tem o lance da música dos Beatles, né? Que tem relação com ele e a galera dele, que é Helter Skelter, né? Ah, eu nunca ouvi falar disso. Não? Eu também não lembro como é que funciona. Lamento, eu ia adorar saber disso. Eu lembro que a esposa do Charles Mason também era envolvida, né? Não, é porque... A mulher dele. Ele dizia que ele ia ter uma carreira musical e que ele seria maior do que os Beatles. Ah, ele falava isso? Sim. Meu Deus. Ele tinha plena convicção disso aí. E tinha um lance disso aí, da letra de Helter Skelter, que ele manipulou o significado. Se eu não me engano, tem até um vídeo no YouTube do John Lennon comentando o respeito dele. Sério? Quase certeza. Eu ouvi o áudio, mas eu não sei se... Vai que é inteligência artificial. Aham. Eu não lembro. Eu acho que é verdade mesmo. Acho que é verdade. Eu acho que tem uma relação, sim. A gente tá falando aqui, que a gente tá tendo respeito aqui com os casos e tal. E até os próprios criminosos, né? Porque quando você falou aí, dão risada. Às vezes não tem muita cabeça. Mas também tem gente aqui que não tem muita essa cabeça. E a gente tá falando disso por conta da romantização, né? Que a gente mencionou agora há pouco. Aham. Que, assim, tem gente que vê, porque puramente curiosidade, né? Mas tem gente diferente de noções que gostam e ficam pensando nisso como, tipo assim... Cogitando. É, sabe? Tipo, passa pela cabeça da pessoa, tipo... Hum, será que... Olha só. Olha tudo isso aqui que tá acontecendo. E se eu fizer uma coisa, juntar essa informação e fazer uma coisa melhor pra não ser pego? Com certeza isso já aconteceu na história. Já, já, muito. Tem casos que eu conto de pessoas que, tipo, assassinaram uma outra pessoa e depois pra polícia disseram que a motivação foi porque tava curioso. Pra saber como é que era matar alguém, como é que era a sensação. Apenas por isso. A gente vê se a pessoa é levada presa e a motivação do crime é que tava curioso pra saber. Tem alguns. Mas eu tava pensando em outro sentido. Tipo assim, normalmente as pessoas normais olham pra um serial killer e pensam... Esse não é um caminho a se seguir. Isso não é um bom exemplo. Aham. Mas eu tenho certeza que alguém estuda história... Alguém na humanidade já estudou a história desses caras e se identificou. E pensou... Bom, esses caras são exemplos a ser seguidos e eles foram pegos nesse erro. Então eu vou ser igual a ele e vou corrigir esse erro que ele fez e vou não ser pego. Você entende? Entendo. Entendo. Não sei se eu conheço algum caso que foi nessa linha. Mas eu entendo, entendo. Acredito que tem assim. Tipo assim, alguém... Quer fazer igual, mas melhor pra não ser pego. Exato. O outro foi pego. E será que também tem, tipo assim, uma pessoa que, que nem você, pô, se interessou, começou a pesquisar, só que no meio do caminho começou a ter gosto... Nossa, que estranho. Estranho pra caralho, mas pode ter acontecido. Pode existir, com certeza. Começou a ter gosto e falar, tipo... Pera, eu não só me interesso com isso aqui, como eu gostaria de, né, fazer... Daí que vem a curiosidade e vontade de cometer aquilo, né? Nossa, é preocupante demais. Zoado, zoado. E mais preocupante e mais assustador, tipo assim, as produtoras como você de conteúdo, vocês estão meio que fornecendo informação pra esses caras, né? É. Teoricamente... Nossa, é verdade. Mas vamos lá, mas vamos lá. Você não tá aí fazendo conteúdo. Para isso, claro. Claro, é isso. Claro, né? Exato, exato, exato. A gente já ouviu você falar que quer, tipo, mano, sei lá, ir pra área policial... Tem a maioria dos vídeos, assim, que eu conto, principalmente quando são, tipo, que precisa alertar, assim, a galera e tal. Eu sempre falo, ó, galera, aconteceu isso, mas não repitam ou façam diferente pra não acontecer. Às vezes eu dou dica também de segurança nos vídeos e tal, sempre pra não ser interpretada errada, sabe? Quando as pessoas veem os vídeos assim. Eu sempre tenho que deixar o máximo claro possível que eu estou... É como se fosse uma jornal ali, entendeu? Eu só tô contando o caso. Não tô, tipo assim, tendo envolvimento no caso, sabe? Tanto que eu sempre, antes de começar a gravar os vídeos, eu fico... Boto meu semblante lá, a minha orelha de proteção e falo... Não vou dar opinião de caso nenhum, só vou contar como aconteceu e as pessoas que dêem as opiniões nos comentários. Eu me envolvo o menos possível, sabe? Mas, tipo assim, você também não tá sendo 100% imparcial, porque também vai parecer que, tipo, pô, você não tá nem do lado de outro, mas claramente você tá do lado, tipo, certo que você acha isso errado. É, eu sempre deixo isso assim. Às vezes eu falo, tipo, esse caso aqui é um absurdo, né? Eu conto o caso, a pessoa vê que, tipo assim, é um absurdo que eu não concordo, entendeu? Tipo aquele do Pac-Man que me deixou, sinceramente, muito. Muito agoniado, muito. Esse caso é horrível. Só de te ouvir falar, eu... Eu acho que eu não ouvi até o final. Eu quase não dormi, só porque eu te ouvi falar. É horrível, é horrível. É... Pac-Man humano, né? O que que você entendeu? É o Pac-Man humano. Conta aí pra mim. Ai, cara, é uma coisa... Você quer fazer meu papel? Isso, ela contou pra você, você vai contar pra mim e pra todo mundo. Não, é que eu esqueci onde é que se passa a história. Em Guatemala. Guatemala, enfim. E tinha um casal de pessoas... Vou resumir, hein? Resumir. Ah, eu lembrei. Eu lembrei, eu lembrei. Meu Deus do céu, tá bom, conta. Um casal de pessoas, tá? Em que o cara era muito fã de Pac-Man. Mentira, isso nunca me aconteceu. Não, eu mentira, eu mentira. Mas, assim... Ele era um cara conhecido por ser um cara muito agressivo, correto? Sim, correto. E aí, em determinado momento, surgiram rumores que não foram comprovados de que a esposa dele, que apanhava dele, coisa e tal, né? Traiu ele. Traiu ele. E aí, em um belo dia de noite, quando ele ficou sabendo disso, ele ficou furioso, foi lá, catou um facão e... Não só cortou os pés e as mãos... Exato. Como ele transformou ela num pé que nem a cabeça... Dividiu o rosto dela no meio com o facão. Rasgou, tal. E o detalhe é que ela sobreviveu... Por um tempo. Por um tempo, ela morreu? É, não, horas só, ela sobreviveu. Ela sobreviveu horas e ficou agoniando. E, segundo a Maria, existe vídeo e diz para as pessoas não verem, correto? Não, não vejo. Eu assisti esse vídeo com o meu pai, inclusive. Aí, eu lembro certinho, assim, as pessoas entrando na casa e ela deitada na cama com a parte daqui da boca toda aqui caída, assim, com tudo aberto aqui. Meu Deus. E o rosto dela, assim, e ela gritando, ela falava. Tipo, a língua mexia, ela falava, tipo, ajuda, ajuda, não sei o que, não sei o que. Porque, com tudo ensanguentado na cama, assim, aí logo depois a pessoa chega perto, filma ela de perto, assim. Pô, nem para ajudar, mano. Tudo é conteúdo hoje em dia, né? É horrível, é horrível. Mas esse caso, ele aconteceu recentemente ou só foi divulgado recentemente? Não, eu sei que foi algum ano a partir de 2000. Agora, não sei exatamente em qual, mas não é tão antigo, não. 2012, talvez, não é muito antigo. Nossa, mas pelo amor de Deus, mano. Ai, calma aí, calma aí. Agora ficou tenso, vamos dar uma apaziguada aqui no clima, tá? Então, vamos lá. Jogos que se inspiram em acontecimentos reais ou parecidos, né? Então, vamos lá. Ah, esse aí você que vai dar aula agora. Pô, tem muita coisa, tem muita coisa. Desde os mais famosos até os mais indies. Então, vamos lá. Mais famosos, pô, a gente tem aí. Five Nights at Freddy's. É, sim. O do Jason também, sexta-feira 13 é um jogo muito famoso. Ah, sim, sim. Mas esse daí, tipo, ele é literalmente acontecendo, né? É. Aquele ali é tipo assim, ah, foram descobrindo e aí o pessoal foi fazendo teoria. Mostra as coisas meio que indiretamente, assim, no jogo. Mas é a história, sabe qual que é a história de FNAF, de Five Nights? É, do lance de crianças e bonecos. De animatrônicos e tal. Tanto que, pô, depois de quase 10 anos, agora já completou 10 anos de FNAF, mas quando ia completar 10 anos, o Chuck and Cheese finalmente deu um strike no FNAF, porque, porra, os caras pegaram uma história de uma pizzaria. Que foi totalmente... Que foi totalmente inspirado no Chuck and Cheese, sabe? Eu acho, sim. Tem animatrônico. É, esse jogo foi inspirado no caso mesmo, né? Teve um caso que tentaram abafar, assim. Aham. Se eu não me engano. Que foram esses assassinatos dentro da pizzaria, não foi? É, mas não foi literalmente igual. Tipo, quando começou a ser divulgada muita coisa do jogo, claro que muita gente ia tentar fingir que era real pra aumentar o engajamento do jogo. Mas aconteceu isso, deixa eu ver o que eu anotei aqui também, tem, porra, a nova febre do momento aí, quem gosta de jogos de terror indie, sabe? Pop Playtime também, tá sabendo desse? Não. Esse daí é um pouco diferente. Eu também não sei o que é o jogo. Esse é um pouco diferente, mas, tipo assim, claro que tudo que veio depois de FNAF tem inspiração em FNAF. Aham. O Pop Playtime, ele é uma fábrica, o jogo é uma fábrica de brinquedo, tudo infantil assim, e você tá indo lá, meio que explorar, e você vai descobrindo a história do porquê que tá fechado, que merda que aconteceu lá dentro. E aí, tem, tipo, você começa a descobrir que crianças eram colocadas dentro de uma creche dentro da fábrica, e depois matavam as crianças, colocavam, tipo, carne de criança dentro de boneco, tem experimentos pra transformar boneco, dar vida a boneco, tipo uma espécie de Frankenstein, assim, e aconteceu isso. E, tipo assim, agora, parecido com o FNAF, mas um pouco diferente, tem, tipo, crianças dentro de brinquedos lá dentro. Tem um jogo também que me lembrou agora, que eu não sei se, eu acho que tu deve conhecer, o jogo de uma velhinha, assim, que vai correndo atrás de você. A Granny's. Então, é baseada também numa serial killer muito famosa. Isso é, ah, é verdade? É, é verdade. Isso aí eu não sabia, porque o jogo é todo meio zoado. É, 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 é um jogo bem zoado, mas tem por trás, assim, inspirado na história de uma serial killer também, uma senhorinha, que ela botou... Uma senhora serial killer? Sim, senhorinha. Não tem como ficar pior. É que, assim, mais jogo... Mais perigoso. O jogo, ele paga de terror, só que o pessoal faz muito meme, porque o gráfico é meio cagado, assim. É, mas é uma senhorinha que ela colocou o apartamento dela pra alugar, e ela foi recebendo vários inquilinos, ela matou quase todos os inquilinos que ela recebia. Ah, agora eu entendi o jogo. Porque você é um inquilino... É. Que tem que fugir dela. Que tem que fugir dela. É tipo um subway service. E do marido dela, não sei se na história real tinha isso. É, ela matou o marido também. Nossa, ela matou o marido. Matou. Mas qual que era a técnica dela? Ela tinha... Ai, eu não tô lembrando modos operantes de direito, mas eu acho que ela envenenava, pelo que eu me lembro, os inquilinos. Ah, tá. Eu acho, não tenho certeza, mas pelo que eu me lembro, assim, de flashs, que eu contei esse caso faz muito tempo, eu acho que ela envenenava. Entendi. Não era nada de força física, tipo... Eu acho que não, não. Ela tinha uma martelada na cabeça. Pelo que eu me lembro, não era. Pelo que eu me lembro. Falando em senhorinha Seral Killers, também tem uma outra... Uma outra mulher que ela assassinava... A velhinha de Pearl. Assassinava... Nossa, vê essa... Assassinava as mulheres, as amigas dela, assim, que iam na casa dela e fazia sabonete e bolo. Sabonete? Com a gordura do corpo. Que isso? Ela, tipo assim, pegava o corpo, daí ela separava o sangue numa panela, a gordura, assim, da pele, do corpo em outra e fazia sabonete e bolo. Doce de bolo, assim. Que isso, gente. Ficou muito famoso também. E uma coisa que passou pela minha cabeça, assim, quando você tem alguns serial killers presos na cadeia, eu vi que existem casos de que eles começam a receber muitas cartas de admiradores e tudo mais. Muito, sim. E uma coisa que é muito esquisita. Alguns se casaram na cadeia. Aham. Tipo, no caso, até o Charles Manson tem uma mulher super novinha lá que tinha, sei lá, 16 anos quando ela se apaixonou por ele. O Teddy Bundy também recebia muita carta, namorou várias dentro da prisão. Então, por que que esses caras namoram e eu não? Tô brincando. Por que que a gente não namora e as pessoas não namoram? Exato. É bem. Nós, tem tanta gente no pé deles, né? E no nosso... Pô. Nossa Senhora. Pô. Nossa, agora você foi cirúrgica. Foi o meu cirúrgico. Tô brincando. Tô brincando. Você vai encontrar alguém. Eu sei que vai. Pra todos aí. Pra todos aí. Meu Deus. Mas eu acho que tem um pouco a ver do que a gente tava falando aqui. Do pessoal, tipo, romantizar essa parada aí. Sabe? Falar, nossa, olha só. Ele faz coisas que são vistas como ilegais por todo mundo. Que fora da lei. Então, daí, as mulheres mandam cartas apaixonadas mesmo. É? Mas qual que é o segredo desses caras? É, então, eu fico... É porque a maioria dos que recebiam, tipo, o Teddy Bundy, ele era um homem muito bonito. Aí as mulheres colocavam na carta que esqueciam o que ele fazia, ignoravam porque ele era muito bonito, não sei o que. Pô, não teve um caso recente que era uma coisa meio que, tipo, ah, o pessoal da internet vendo um cara sob julgamento, ele matou não sei quantas pessoas. E aí, os comentários eram só, tipo, nossa, que lindo. Eu vi. Nossa, gostar. Queria que fosse meu namorado. Nossa, eu vi. Teve um menino que ele era, assim, novinho, olho azul. Acho que era esse. Moreno, ele atropelou. Sem que... Negligência, na verdade, porque ele tava bêbado. Ele foi dirigir e atropelou uma pessoa lá. Aí, ele foi levado a julgamento e aí todo mundo, ah, não ligo, ele atropelou. Eu quero casar com ele. Ele é muito lindo. Meu Deus. Boa internet. Tão indo bem, tá? Tão, tão indo pelo caminho bom. Mas, assim, o que que acontece no fenômeno psicológico dessas mulheres, eu não consigo entender, é isso, entendeu? Eu também gostaria de entender. Eu sou mulher e não consigo entender. Mano, não tem como. Porque, assim, nada anula o que ele fez, entendeu? O que a pessoa fez. E ela pode ser a próxima vítima. Ela não tem medo disso, sacou? Exatamente, exatamente. Tipo, ela morreria que nem nada. É. Nossa, completamente bizarro. Olha, gente, eu ia falar aqui de Creepypasta também, mas aí é só se vocês estiverem dispostos aí também, porque eu era muito maluco por Creepypasta. Eu adoro. Eu não sei o que é. Você acompanhava na época do Ambu Play, esse tipo de coisa, do YouTube. Não, tem umas muito famosas também. Eu trago no meu TikTok algumas também. E tem coisas que são muito irreais, mas eu não sei se isso, se algum desses casos pode ter sido real. Eu gostava muito de ver aquelas que, pô, assim, completamente fora da realidade, que era tipo coisa que envolvia jogo. Aham. Tipo assim, ah, você recebia um jogo que ele tava meio diferente, você achava que era o jogo original, e aí quando você colocava tinha uma mensagem subliminar. E aí depois, tipo assim, era alguém te vigiando, você tinha meio que colocado, instalado uma câmera no seu computador sem querer. Enfim, várias Creepypastas malucas. Vamos começar do começo, pra quem não entende. Creepypasta? É macarrão o quê que quer dizer isso? Não, vamos lá. Vamos lá. Creepypasta, pasta tipo, não de macarrão, pasta de pasta, de file, tipo assim, né. Files assustadoras. Isso. Arquivos. É, são tipo histórias, assim, que são mais puxadas por um terror, que nem todas são verdades, assim. É, tem uma coisa mais direta no YouTube, que eu também pesquiso até hoje em dia, pra ver de vez em quando, que é aqueles compilados de animações de terror. Sim. É, eu só pesquiso... Creepypastas, é. É, que também são creepypastas, né. Mas o pessoal, tipo, anima, coloca, tipo, uma IA pra contar a história pra você. Aham. Mas eu acho isso aí interessante, mas na maioria dos casos é tipo, pô, é meio... É, tipo, fora do normal, eu só vejo porque eu gosto de sentir um medinho, tipo, dormir. Quem não, né. Você é dos meus. É? Só um pouquinho, assim, sabe. Você é dos meus. Você dorme melhor vendo coisas traumatizantes. Eu gosto de botar filme de terror pra assistir pra depois dormir. É meu momento de paz, assim. Meu Deus. Ah, se for um slasher, eu... O mais que encher possível. Tipo assim, pânico. Sexta-feira, 13. Sim. Nossa, adoro. Eu também. Pra mim, os melhores são os slasher, de verdade. Os melhores, os melhores. Pô, vocês estão ligados àquele Hush? A Morte Ouvi. Muito bom! Eu acho um dos melhores no Netflix de todos os tempos, cara. Tu nunca assistiu? Não, não, eu vi. Ele é um filme de baixo forçamento, né? É um filme fácil, assim, de fazer. É, um filme é fácil, só que, cara, é mais um suspense psicológico, assim, sabe? É uma tensão o tempo inteiro. Pô, aquela mulher não morre por nada, mano. É? Nossa, assim... E ela era surda ainda, dificultava um monte pra escutar. É o da casinha, né? Da casinha de vídeo. É, o assassino vai lá e ela... Ele fica rodeando. E ela não escuta, né? Ela tem que ficar, tipo, sem sobrevivente. É a casa de vidro, né? Esse é tenso. É. É tenso, mano, mas, assim... É tenso. Porque ela é no meio do nada. Uma casa no meio do nada, ela é surda e muda, né? Ela não consegue gritar também. Ela é surda e muda. Então, tipo, dá uma tensão por causa desses elementos, né? Porque se fosse uma pessoa normal, a pessoa ia dar um jeito, né? Porque ela demora muito pra perceber que ele tá na casa, né? Porque ela não escuta. Normal, né? Então ele, tipo, entra, vai de cômodo em cômodo, aparece atrás dela e ela não vê. É muito agoniante. Nossa, é muito agoniante. Nossa, esse filme deixa... Top roteiros diferentes aí que dão muito certo, né? Só um detalhe que ninguém teve a ideia nos anos 80. Ah, o quê? Ah, o quê? Não, eu achei que você ia cortar o detalhe. A gente achou que a gente ia continuar com o detalhe. Ué, o detalhe dela é ser surda. Ah. Pô, puta no detalhe. É uma puta sacada, assim. Ah, pro filme. Pro filme ficar mais tenso ainda. Sim, sim. É, na verdade. Mas qual que é o slasher que ainda não fizeram, né? Essa é uma coisa que eu me pergunto. É, eu acho que já tem tudo que é tipo de slasher, né? Não, a gente pode... Pô, o cara mata com essa corneta. É, tem tudo. O cara mata com um copo de surda. Eles matam com qualquer coisa, né? É, então, a gente tem que... Podia ter um slasher do audiovisual que bate nas pessoas com tripé, sei lá. Você pode fazer. Então, é sempre isso. Você pensa numa arma e você pensa numa máscara. É bem isso. Só que o Rush, que é um filme que, meu, é genérico o assassino. É, e ele tira a máscara. Porque o foco não é ele. É, o foco é ela, né? O foco é a vítima. É a vítima, o foco não é ele. Exatamente. Olha só que coisa, né? Pô, top roteiros aí, hein? É, eu gostei disso. Top roteiros, não. Rush é morte ouve, top roteiros. Muito bom. O que a gente tá falando mesmo? Creepypasta. Creepypasta. Ah, é. Foi mal fugido. Pô, tem uma. Tem uma que é clássica do YouTube, tá? Que é a Creepypasta do Transformice. Vocês estão ligados? O Transformice é aquele jogo de ratinho que tem que pegar o queijo. Tá. Que você entra numa sala, tem vários ratinhos, cada um é um ratinho, e aí você tem que pegar o queijo. Aí tem os xamãs lá, que ajudam a construir as bases. Meu, enfim. Não tô ligado. É um joguinho. É um joguinho que era muito famoso aí. E aí, eles fizeram uma Creepypasta do Transformice, que era mais ou menos assim. Ah, você tava jogando o Transformice e aí você caiu numa sala que só tinha um cara. E ele começava a falar uns códigos pra você. Aham. Algumas coisas meio estranhas. Aí, do nada, ele falava seu nome. Sabe? Ele nem te conhece. Era meio que isso que ia acontecer em Creepypasta. E aí, você fechava o jogo. Aí, no outro dia, você caia na mesma sala e ele falava o nome, tipo, alguém da sua família, assim. Oxe. E aí, depois, alguém da sua família morria. Não, eram umas coisas assim que eu vi em Creepypasta, que eu falava, mano... Nossa. Que medo, que medo. Mas não tem nada a ver quando você parou pra pensar, mas é interessante. Mas dá... Não, de Creepypasta dá medo, dependendo, assim. Aqueles curtas no YouTube de Creepypasta, os piores, é pior que filme de terror, alguns. É. Tem um canal... Eu não vou lembrar o canal agora. É um canal que é só de curta de terror. Nossa, legal. Você sabe qual que é? Meu, depois eu vou achar qual que é. Eu posso até ter visto, mas não vou lembrar também. Nossa, o nome eu não vou conseguir lembrar, mas tem um canal que, mano, ele é só curta independente de terror e é muito bom. É muito bom. Nossa, depois me passa. Depois eu vou achá-la. É, me passa. Então, acho que agora é um bom momento pra gente ir pro programa de quadros. Alô, meu suquinho. Tá começando agora o programa de quadros, então vem com a gente. Suco. Ela foi bem meiga, né? Eu achei que ela ia pegar e falar, tipo, um suco. É, com intensidade total. Não dá vagas na mão. É. Top 3 criminosos mais burros do mundo. Meu Deus, que você botou intensidade nesse burros, viu? É que vamos lá. É, tipo assim, burro, o que você quiser entender com o burro. Tipo assim, o cara pegou e tentou, planejou tudo e chegou na hora, não deu certo. Tá. Ou ele foi pego, sabe? Sem perceber o que ele tava fazendo, assim. É assim, a gente fala burro, mas isso é bom. Isso é bom que ele não tenha conseguido fugir ou não tenha conseguido fazer o que ele tava planejando fazer. É isso. O primeiro criminoso que vem na minha cabeça é o Christian Cravinhos, o irmão do Daniel é o irmão do Daniel Cravinhos, no caso da Suzane von Richthofen. Quando ela assassinou os pais, junto com os dois, passaram os dias e as investigações estavam acontecendo e aí o Christian usou os dólares que era da família da Suzane pra comprar uma moto e ele comprou em dólar a moto. E ele não tinha dinheiro pra nada, nem real ele tinha. Da onde é que surgiu os dólares? Aí isso chegou até a polícia, a polícia prendeu os três pelo conto da cagada que o Christian fez. Ele foi tanso. Burro. Burro. Acho que tudo bem a gente chamar essas pessoas de burra, né? Tipo assim, estão fazendo alguma coisa ruim. E assim, a moto, ele paga 3 mil dólares, assim, na moto. Era um preço muito absurdo, sabe? Aí depois ele tentou explicar pra polícia que era um dinheiro que o pai dele tava dando pra ele, mas assim, não, sabe? Comprou a moto e foi a cagada, assim. Mas esse é um único caso. Não tem, sei lá, alguém que tentou fugir da polícia e escorregou numa casca de banana e foi pego? Você acha que é o Batman dos anos 70? Não, teve um cara, que pode entrar pro top 2 aí, teve um cara chamado MacArthur, MacArthur, não sei como é que fala o nome dele. Ele era um bandido e aí ele foi roubar um banco, ele já faz isso sempre, ele foi roubar um banco e tinha uma câmera, assim, do banco na cara dele e ele viu a câmera e continuou roubando o banco. Aí a polícia chegou nele. Ele não fez questão de tampar o rosto. Ele olhou. Ele não fez questão de tampar o rosto, de nada. Ele viu a câmera e continuou roubando o banco. Ai, Deus. Será que não tem algum caso, tipo, que, sei lá, a pessoa tava muito convicta, alguém que, sei lá, olhou pra câmera e deu o tchau e fez, tipo, pô, joinha, vamos tirar uma selfie aqui na cena do crime. Que, tipo, sabia que ia ser pego? Não, é, tipo, alguém tirou sarro, assim, da situação, sei lá, tirou uma selfie no meio da cena do crime, postou no Insta, abriu uma live no TikTok, sei lá. Teve só um caso que eu contei até num outro podcast que eu fui, de um menino de 16 anos de idade que deu 114 facadas numa garota e aí, quando ele foi pego pela polícia, ele tirou, gravou tudo, fez selfie, indo pro carro da polícia, fez live no Snapchat, dentro do carro da polícia, indo pra delegacia, contando o que tinha feito. Aconteceu isso também. Isso é BR? Não, é americano. Lá da Flórida. Caramba, lá acontece tudo. No Brasil, o que você vê muito, inclusive, no Cidade Alerta, tipo assim, mano, alguém foi roubar, sei lá, uma moto, algum veículo, assim, e aí, tipo assim, quando ele tava saindo, ele bateu, sabe? Tipo, pô, pegou pra roubar alguém, tirou a pessoa do carro, virou a skin e bateu. Sim, a minha mãe veio muito do Cidade Alerta, veio muitos desses casos mesmo. Foi daí que ela começou a conviver com esses casos. Já tava lá no inconsciente desde criança lá, o Datena. Já tava lá escondido já. Esse, como é que é? Esse vagabundo. O Datena Gato. Esse vagabundo. A voz veio, a voz veio. Você conseguiu trazer a voz dele. Você conseguiu, eu fico igualzinho, Datena. É, então. Não, mas eu conheço muitas pessoas que, tipo, acompanham, né? E vira e mexe tem uns casos assim, mano. Tipo assim, o cara saiu correndo, bateu a cabeça no poste. Tipo isso que você tá falando, meio desenho animado, assim. É, só o universo, né? Tem uns que, tipo assim, vão correr da polícia e acabam no beco sem saída. A polícia toda atrás. Teve um que era, tipo, ah, o cara roubou um celular e aí outro ladrão veio e roubou o celular dele. Tipo, mano... Nossa, tem uma situação... Não é nenhum caso, né? Uma situação que aconteceu que virou até meme também. De uma mulher que, aqui em São Paulo, que passou, assim, pelas pessoas, roubou o celular da menina. Só que ela não trocou o chip, não trocou o número nenhum. Aí ela ficou usando o celular da menina com o seu sagoria. Aí os policiais chegaram até ela e ligaram pro telefone. Daí, tipo, começou a tocar o celular e ela ficou, tipo, o que que tá tocando assim e tal? Aí o cara, não vai atender o seu celular? Tô ligando pro seu número dela. Como é que você sabe o meu número? Tipo assim, era o celular da menina, entendeu? Aí ela pega o celular, tipo, ah, você sabe o meu número? Ela faz uma cara assim. Aí o policial fala, é que esse celular é da menina que foi roubada, você vê, não sei o quê. Aí ela fica, quê? Sabe, ela se faz entendida, fica toda vermelha, assim, virou até meme. Nossa, burra. Nossa, não tem como, não tem como. Você não trocou nenhum chip do celular. Né? Tipo assim, o mínimo. Isaías, você tá me preocupando, se você sabe tanto sobre como você faz. É o mínimo. Ele faria melhor, eu acho. Não, mas assim, se alguém faria melhor, esse próximo caso você vai apontar aqui. Não precisa ser, mas é o que você considera o top 1 criminoso mais inteligente do mundo. Eu acho que um criminoso muito articulado foi o serial killer, o assassino do Zodíaco. Ele foi muito articulado, muito inteligente. Ele era um cara que assassinava casais e taxistas que estavam, tipo, passando assim de carro. Ele fez muitas vítimas, acho que papo de 30, assim, só que ele tinha uma máscara e todas as vítimas, conforme elas foram sendo descobertas, o corpo, pelos policiais, ele queria que os policiais soubessem o que ele tinha feito e quem era ele, mas sem dizer o nome. Então, ele passou a mandar cartas criptografadas com símbolos do Zodíaco. Ah, ele é o Charada. Tá se achando o Charada. E ele mandava não só pra polícia, ele mandava pra imprensa. Ele dava detalhes, onde é que tava o corpo, ele falava tudo, mas os policiais não conseguiam decifrar. Nossa, é bem Charada. Ele, tipo... Eu acho ele muito inteligente, porque ele formulava as frases e os textos só com símbolos do Zodíaco, assim. E fazia a polícia quebrar a cabeça pra tentar decifrar. Sabe que ano que foi isso? Nossa, 1800 e... vai lá acambalhar. Ah, então, peraí. Então, o Charada que se inspirou nele. É muito antigo. É muito antigo e, tipo assim, até hoje, ele nunca foi descoberto. Ninguém sabe a identidade dele. E como que esses caras se escondem tão bem, né? Isso é uma coisa que... Por isso que eu acho ele super inteligente. Que até se esconder ele consiga, porque a polícia não chegou a ele. Ninguém sabe quem ele é. O rosto, não tem retrato falado. Não tem nada. Nada. E tem mais algum, assim, que você acha muito surpreendente a inteligência? Que a gente tava falando do Charles Manson, que é um cara que conseguiu num nível de manipulação de pessoas. É, o Jeffrey também manipulava muito bem, né? Os caras que ele assassinava. Porque ele convencia os caras de ir até o apartamento, de ficar com ele, pra depois ele agir contra a pessoa. Então, tipo assim, ele tinha um poder de manipulação muito bom. Muito bom. Também. Mas nada acima do assassino do Zodíaco, eu acho. E assim, pro último quadro, como é que você escaparia disso? Desses três que a gente tá falando. Não saindo de casa, brincadeira. Que no Charles Manson tem o Era Uma Vez em Hollywood, né? O filme do Tarantino, que tem uma aproximação ali nas cenas finais. E o personagem ali do... Como é que é o nome do cara? Leonardo DiCaprio? Não, o Brad Pitt. O Brad Pitt, ele tem o cachorro que ele só faz o... E aí o cachorro pula nos criminosos que entram na casa dele, né? Mas aí tem que ser muito bem treinado. Pô, esse filme é foda. É que o Tarantino, ele gosta de, tipo... Ele pega um contexto histórico e dá uma manipulada. E ele fez isso com essa questão aí, né? Eu não lembro realmente como é que é, mas tem a... Como é que é o nome da menina? Que também tava relacionado lá, que foi assassinada? Puxa, eu não cheguei no fim do filme. É, eu também não sei. É, não é muito pra minha cabeça. Eu não vou lembrar muito bem. Mas era meio que uma versão da história se ela não tivesse sido assassinada. Porque o Brad Pitt conseguiu impedir os caras de invadirem a casa dela. Eu tô um pouco perdido, eu confesso. Assista uma vez em Hollywood, é muito bom. Tá certo. Eu vou assistir também de novo. Eu acho que... Eu não daria papo pra ninguém. Porque todos esses assassinos, eles tinham a lábia muito boa, né? E assim, não confiar em ninguém, não dar papo pra ninguém. Evitar ao máximo estar sozinha na rua, sem mais ninguém junto. Tá sempre alerta em tudo. E não sair de casa também, o mínimo possível. Acho que eu faria assim. Você já é uma pessoa que não sai muito de casa? Não, eu gosto de sair, eu saio. Só que eu sou muito alerta em tudo. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar na internet com esses casos. Aparece assim, foi automático, sabe? Foi uma coisa que eu trabalhei pra ficar mais atenta. Foi automático, assim. Eu presto atenção em tudo, 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 tudo. Porque eu sei que a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. É bizarro. É, eu confesso que estudando pra fazer esse programa aqui, eu também fiquei um pouco assim. Tipo, sei lá, andava no metrô desconfiando das pessoas. Não é, não é. A pessoa bota a mão no bolso e já acha que vai tirar alguma coisa. É, exato. Eu já sou assim, já. Você já anda na rua meio paranoica, assim, coisa e tal. Não é? É. Não sei se eu sou saudável, pra falar a real. Eu sou exatamente assim. É, não sei se é muito saudável. Eu vou ficar noiada com tudo o tempo inteiro. Eu tento menos ser possível assim, sabe? Ser menos possível. Mas é automático. É automático. É uma coisa que te vem assim, sabe? Uhum. Tem que ficar sempre alerta, né, time? Sim, time. Vocês que assistem aí o Suco, ó, já estão avisados depois desse programão aqui do Suco, tá? Um clássico do Suco. Um clássico. Um clássico do Suco Verso. Nossa, cara. É. Então, acho que é isso. Pô, muito bom. Muito obrigado pelo papo. Ah, eu agradeço o convite, né? Eu amei. E vamos marcar com mais gente agora pra falar dessa parte psicológica do... Vamos, com certeza. Dos criminosos. Às vezes, uns casos aí que a gente pensa, tipo, mano, como é que uma pessoa consegue pensar, né, ficar bem? Sim. Ficar, tipo, né... Se sentir bem. É, se sentir bem com o que faz. E até eu tô curiosa pra saber esse lado aí. É. Isso é uma coisa interessante que a gente vai ver com psicologia. Se você gostou desse vídeo, deixa aí. Pede pra Maria voltar aqui no Suco. Sim, pede muito. Eu volto. E... Ah, mas que legal. Muito bom. E assim, só pra não deixar passar, se você gostou desse programa e gosta de um doce natural e bem açucarado, ou não... Açucarado. Olha lá, Bananinha Paraibu, né, então tá aqui nosso código, vai lá, pede sua encomendinha com doces, com muito açúcar ou com menos açúcar, no caso do guiso, né? E é isso, 15% de desconto aí. Pede lá que você vai, não vai se arrepender, né? Você tem uma marca aí, anuncia aqui, olha que beleza o que a gente faz, né? Olha que... A gente trata bem a marca, a gente fala bem e come. E come ainda. E come. Então, acho que é isso. Muito obrigado e até mais. Até mais. Até mais. Um beijo e um queijo. Um beijo no queijo. Beijo. Toma aqui, toma lá, todo mundo, suço, suco, eu vou tomar. Toma aqui, toma lá, todo mundo, suço, suco, eu vou tomar. Toma aqui, toma lá. Toma aqui. Obrigado.